Francis e Arleth estavam ansiosos com a chegada do segundo filho, mas ficaram chocados ao verem a aparência de Daniel. Fiquei de queixo caído e pude ver como os médicos se olhavam e se perguntavam se a criança era realmente minha, disse Francis. Casado há três anos, nunca houve qualquer infidelidade, mas a pele branca do bebê surpreendeu. A primeira reação dos enfermeiros deve ter sido que Arleth teve um caso, completou. A hipótese inicial de albinismo foi descartada pelos médicos, e eles acreditam que a cor de Daniel pode ter sido herdada de uma avó materna. Apesar do mistério, o casal escolheu não buscar respostas definitivas, optando por concentrar-se em oferecer uma infância segura e amorosa para seus filhos. Agora queremos saber o que você achou dessa história, então deixe o seu comentário e compartilhe essa história. Fiquei de queixo caído e ative o seu comentário.